Para a maioria das cervejas, o mestre cervejeiro é aquele sujeito que trabalha na fábrica e entende tudo de cerveja. Para a Nobel, ele também é importante. Mas para nós, os verdadeiros mestres cervejeiros são vocês que tomam a cerveja. Como a gente chegou nessa conclusão? Por exemplo, no futebol, crack é quem joga, não quem faz a bola. Quem decide se uma música é boa, não é o DJ, é quem dança. Quem decide se uma cantada é boa, não é quem dá a cantada, é quem leva. E com cerveja é a mesma coisa, quem decide se ela é boa, não é quem faz a cerveja, é quem toma. Por isso, a Nobel elevou você à condição de mestre cervejeiro. Bem-vindo, Nobel, uma nova geração de mestres cervejeiros. Não os que fazem a cerveja, mas os que tomam. Se beber, não dirija.